Os meus próximos convidados também são o que são, são a dupla do momento. Partilham desde o início do ano o humor e boa disposição nas manhãs da RTP África no programa Na Cora da Bamba. E não há dúvidas que essa é a melhor forma para começar o dia. Vamos lá ver é como é que corre agora de noite. Mostrem o que valem, porque vem aí Miguel Paraíso e Bangop! Bom dia! Quanto fumo! Para vocês isto é hora de acordar, não? É verdade, na rádio acordamos todos os dias a que horas? 5, não sei, 6 e tal. 6 e tal da manhã. Nem é mau, pensei que fosse pior. Nem é mau. É hora para ir à obra, não é? O programa começa só às 8h50 da hora de Lisboa, portanto tem algum tempo. Acordamos cedo, tomamos banho. Estamos muito vaidosos. Às vezes, às vezes, às vezes. Como é que está a ser esta experiência depois de conquistarem a internet? Estão agora na rádio, vocês fazem o caminho ao contrário. Não é? A malta normalmente quer ir para os novos médias, para o YouTube, para as redes sociais. Vocês não vão para os velhos, vão para a rádio. Nós já somos, não é cotas, mas nós... Não, fala por ti. Não, tu, mano. Eu vi um cabelo branco. Eu vi um cabelo branco. Não, não, não. Eu vi um cabelo branco. Mas basicamente, pronto, nós somos os conhecidos na internet. E tivemos este convite da RDP África numa nova aventura que foi a rádio e nós tivemos que aceitar porque gostamos de comunicar com as pessoas, seja câmera, rádio, voz, tudo. Estão muitíssimo bem na rádio, deixem que vos digam. Estão no sítio certo. Já vos ouvi, já vos vi. Acorda-vos aqui cedo. Há uma coisa que se chama internet e nós conseguimos pesquisar. E vocês estão em todo lado da internet porque a RDP África partilha tudo nas redes sociais. Eu tenho dias que acordas cedo, sabe? Eu claramente não acordo cedo. Não, tenho que acordar alguns dias cedo. É um sacrifício. Não, eu tenho dias que acordo às seis da manhã e arrasto-me o resto do dia. Está a mentir, claro. Não tu não, juro. Às segundas-feiras acordo muito cedo. Fazendo o vosso percurso, e Miguel, tu achas que és dos primeiros youtubers de sempre em Portugal. É isso. Tu tens mais anos de YouTube do que o Converso do Assul. Temos uma diferença de um ano. Nós temos nove, tu tens dez anos enquanto youtuber. É verdade, eu comecei no YouTube. É uma mobília de casa. Já há quantas daquelas medalhinhas do YouTube? Muitas. Já tenho muitas. Tenho que ter quase uma divisão da casa só para colecionar essas coisas. Mas é verdade, já comecei no YouTube há cerca de dez anos. Vai fazer uma década. Uma década que eu comecei no YouTube. Está a correr super bem, mas a rádio é uma aventura que está-me a surpreender muito. É muito diferente daquilo que era preparar as coisas para o YouTube. Estamos habituados ao vídeo, parar, editar na rádio. Tu não podes parar. Não dá para parar. É aquilo que é. E não é aquilo que tu dizes, mas é a maneira como tu dizes. O que tu dizes também conta, não é? Às vezes. Olha, não. É a maneira como tu dizes na rádio. Olha, eu experimento a dizer disparados. Já disse-me disparados. Os ouvintes sabem disso todos os dias. Cabo Verde, Santomé, recebemos mensagens. Pessoal a rir connosco. E nós já não lembramos o que é que dissemos ontem. E quem é que tem mais histórias, Mangop? É o Miguel. É que tu tens cara de ser menino que eu tenho muitas histórias para contar, não é? Por acaso, nesse lado eu digo mesmo que sou eu, que tenho mais histórias para contar. E o Miguel aceita sempre as tuas histórias? Ou te escutei muito sobre que história é que vai para o ar? Estás a ver a minha cara às seis da manhã e o Mangop vem com uma história daquilo que aconteceu em Angola quando ele aprendeu a nadar em Cabo Verde, faz mergulho em Cabo Verde. Tu tens umas histórias que às vezes não compreendem. Qual foi para ti a mais complicada, aquela mais estranha? O Mangop disse assim, Miguel, tu sabes que eu em Cabo Verde faço mergulho. E eu, mano, tu sabes nadar? É pá, mais ou menos. Como é que uma pessoa que não sabe nadar faz mergulho? Eu sei nadar e faço mergulho, mas só que ela até agora não aceita. Já me confidei, já me confidei, vamos fazer mergulho. Mergulhas aonde? Em Cabo Verde, desculpa lá. Não, eu mergulhei em Cabo Verde. Eu fui lá para fazer uns projetos, um trabalho, uma gravação de vídeos e aquilo em Cabo Verde é ilha, então não é para sair de lá sem mergulhar. Mas só que eu vi a miúdos de nove, treze anos, até nesse tipo de dois metros. Mas tu sabes nadar a sério ou é que ela dá... Só um peixe, mano. Ele é um peixe. É, é um mergulha de boias. É um salto de boias. Mas dizes isso tudo com uma voz muito colocada. Meu Deus do céu, faço-se um mergulho. Sou homem. Tem a tendência para colocar a voz quando estão ao microfone? No início, no início eu via-se cuidado. Nós olhávamos para outros locutores com mais experiência em outras rádios e tivessem aquela voz, bom dia, caros ouvintes daqui. Estás a perceber? Não, mas isso... Mas agora já é mais chill, não é? Isso é mais ele. Naquela voz assim mais... Ele tenta colocar a voz para ser mais sedutor. Não, mas o David, tu sabes. Ele é mais o senhor polícia. Tu sabes. Eu comecei na rádio. Eu comecei a trabalhar na rádio e nunca tive jeito para colocar a voz. Não, mas tens de dar umas aulas para eu começar a colocar bem a voz. É uma questão de talento, Miguel. Ou se tem ou não se tem. É só vou errar. Não, e tu tens, e tu tens. O problema é esse. É que tu tens. Tenho aqui um adversário à altura. Vocês dois, aliás, são... Mas também ajuda... Essa voz ajuda muito nos olhos do WhatsApp. Ajuda quando queres falar com uma rapariga. E fazes-te repidar os erros. Vou mandar aquelas cantantes fracas que ele tem. Vamos a um date agora no restaurante. Eu vou-te passar aí de carro. Porque há aqui a grande diferença. É que na rádio o que conta é verdadeiramente a voz. Quem nos está a ouvir está no carro. E nós agora estamos também na rádio. Estamos também na RDP África, no Conversa do Sul. Aos domingos. Agora estamos nós aos domingos. Com a concorrência. Não, não, não. Estamos na mesma situação. Mas estamos a embalar as pessoas para quando chegam a acordar com vocês à segunda-feira. Mas, dizia eu, na rádio o que conta é a voz, não é? Nos vossos vídeos, e tanto um como o outro têm muita experiência de vídeos online, podiam meter artefactos, podiam criar a graça através do vídeo, do gesto, da imagem. É fácil transpor isso tudo só para a voz. Criar uma boa graça só para a voz. É super difícil. Porque imagina, tu olhas para o Mangó, tu riste logo. Olhas para a cara dele, riste na rádio. As pessoas não conseguem ver isso. Não, Gop, tu riste quando tentai-os em casa de manhã. Às vezes ao esbelho. Eu, por acaso, quando faço o meu trabalho, nem os meus vídeos e isso, eu consigo rir no momento que eu estou a fazer. A sério? Na hora que eu estou a editar. Mas depois de editar e meter aquilo na internet, eu próprio já não acho graça. Já não rio mais. A piada dura muito pouco tempo. Para mim, sim. Sente-se mesmo, Miguel. Eu, às vezes, olho para vídeos que eu lancei há três meses e não consigo ver mais. Não acho piada. Eu também já não consigo. E pergunto, Miguel, como é que tu lançaste isto? Não consigo ver as minhas coisas. Mas o Mangop é que o grande comediante que está lhe a dar muito. Aliás, vai ter um espetáculo, um 13 de maio, um espetáculo de stand-up. Ia-te perguntar, é mais difícil fazer uma piada num palco com stand-up com o público ali sentado à tua frente e que se não tiveres graça eles não se vão rir e vais ter que levar com eles sem rir ou estar na rádio e ao microfone a dizer umas e outras e à espera que as pessoas se riam? É pá, acho que é mais fácil de estar na rádio. Porque na rádio, é pá, se as pessoas estão a rir ou não... Não sabe! Está tudo bem, mas agora é estar em palco e ter aquela perspectiva de estar mesmo à frente do público, tirar um sorriso da cara de alguém, isso é a coisa... É pá, para mim já não acho assim tão difícil, mas eu acho difícil. Já imaginaste os sítios onde as pessoas podem ouvir as nossas emissões? Banho, carro, na prisão... Mano, podem ouvir em qualquer sítio, mano, no comboio, todos os lados, já reparaste isso? É incrível o poder da rádio. Eu diria que é incrível, em certos locais eu acho que é só estranho, mas... Ou durante certas atividades pode ser só estranho. Não sei, imaginem... Não sei! É estranho pensar isto, mas as pessoas podem ouvir só... Vocês sabem que há pessoas que podem estar a ser geradas... Ou ouvir o Mangope, mas não! Imagina! Isto é uma coisa muito estranha de pensar, não vale a pena. Depois podem ser batizadas com os vossos nomes, já viram? Queres revelar o teu nome? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora, querendo, vais ver os registros de nascimento. Mangope, Mangope, Miguel, Mangope, Mangope, Miguel, Miguel. Mas daqui a uns 5, 10 anos... Vais revelar no teu show que vais ser, vais revelar o teu nome? Não, no show que eu vou ter, aí posso revelar o meu nome. E aí vou-se revelar. Eu acho que deves revelar. Miguel, tu estás na rádio, estás no YouTube e nas redes sociais online, e para quando na direcção de... De comunicação do Benfica? É, pá, isso não, pá, isso é um assunto mais burocrático. Eu gosto de levar as coisas... Mas tu querias ou não querias? Eu acho que é muito difícil ser presidente. É difícil mandar os jogadores, olha, vocês têm que aparecer esta hora, só vão ganhar isto. Da administração da SAD do Benfica, e dissesse, Miguel, queremos que seja o nosso diretor de comunicação aqui do clube. Aceitava, aceitava, porque os jogadores iam começar... Pô, o Benfica está muito bem nesta época. E já sabes o que é que querias comunicar? O que é que eu ia comunicar? O Benfica está muito bem nesta época, é uma coisa com a qual eu não vou sequer concordar a discordar, sou do Sporting. Ó, Davi, vamos cortar as relações agora. Não, estou habituado a aprender. Mas olha, se me convidassem para isso... Por que não? Daqui a 20 anos eu como diretor de comunicação de um clube. Diário. Ah, pois. Imagina. O que é que mudavas naquela comunicação? Eu 4-4-3 para saber se vai ser comunicado de outra forma? Três, pá, não sei. 3-4-3. Era a minha tática. Os jogadores a receberem menos, eles recebem muito dinheiro. Muito melhor. Ah, isso também é porque pediam dividir com a Malta, isso é verdade. Eu também queria um salário como aqueles, não vou mentir. Eu também não me importava, mas decidimos trabalhar em televisão e na rádio. Não, quer dizer, sabésseis jogar a bola. Eu não decidi, foi o futuro que propôs. Sabes que eu comecei como jogador da bola e depois... O futuro foi acontecendo. Aconteceu, vai para os vídeos, vai para a rádio. Quem sabe amanhã estou ali numa obra. Pá, não sei. Mas olha, há vídeos agora em que a Malta começa a dar muito dinheiro. Eu tenho visto muito no TikTok, está agora à moda, que vem a Malta, pá, queres ganhar 100 euros, faz não sei o quê. De onde é que vem esse dinheiro? É o Mangop, ele paga muito bem. Não, basicamente, é pá, é só... Então já me perguntas várias vezes, onde é que... Já vi tipos a dar mil euros. Já vi tipos a dar 2 mil euros. De onde é que vem esse dinheiro? Há youtubers que recebem muito dinheiro e depois nos vídeos conseguem apostar e dar mil euros. Houve um nos Estados Unidos que ontem deu um carro a uma senhora. Deu um carro. A Oprah deu uma plateia inteira. Estás a ver? Eu vou para Lisboa e só dou pá. 20 euros, 10 euros. Está bom. Já desde 100 euros. Já desde 100 euros. Já desde 100 euros. Exatamente. No outro dia fui a um supermercado e as pessoas tinham de ter 30 segundos para levarem o que quiserem. Estás a ver? E o rapaz só levou atum e bolachas. Banana. O que é que tu levavas? Eu e eu... Tens 30 segundos num supermercado. E eu vou para a ascensão dos eletrodomésticos que é o que é mais caro. Ah, olha, olha, olha. No supermercado. Sim, tens lá uma parte de eletrodomésticos. Sim, ai, ai, ai. Ou então a parte dos vinhos. Que também é bons vinhos. E champanhe. Apresentador da televisão. Estás a ver? Estás a ver? Eu que bom gosto tenho. Há algumas coisas mais caras, não é? Olha, quando ele fez isso, eu também disse. Neste 30 segundos eu sou a poeira das bebidas. Todo tipo de bebidas. Pá, encheu o carinho. Pá, eu não ia para o papel higiénico. Depois revendemos. Pá, a fruta. Parece uma capa de champanhe, mas... Para quem é pai, eu acho que é a poeira das fraldas. Eu não sou pai. É a minha certa dizer, Mangop. Ah, pois é. Tu queres ser, eu sou. Não, ei, ei, ei. O Mangop está à procura. O Mangop procura uma oportunidade para ser pai. Acha, está a treinar muito. Ele está à procura uma oportunidade para ser pai. Ainda não posso acercer para entrar em campo nessa área. Não sei, não. Meus caros, a conversa está muito boa. Deixem-me vos diga que vocês estão muito bem na rádio. Agora, a sério mesmo. Eu passei o ano com o Miguel. É incrível. Tenho saudades. Parece que foi ontem. Sabes que recebi muitas mensagens internamente aqui na RTP. Muita gente gostou de te ver. Muito obrigado. Portanto, vale a pena, se calhar, tentares também agora começar a ir para a televisão cada vez mais, Miguel. Obrigado. Eu sei que não dizes que não há oportunidade. Seja da RTP, seja da BTV. Qualquer sítio. Eres capaz de apresentar um programa na Sporting TV? É trabalho. É trabalho. Eu não ia olhar para as páginas dos clubes, que isso não é o reino do Benfica. Não sou. Nada, Lia. Basta ir ao teu Instagram e ver. Não, mas é Lia. É trabalho. É trabalho. Acho que não há cores, não é? Acho bem. Acho muito bem. Vocês já se chatearam enquanto estão no ar ou ainda não? Ainda não. Por acaso, ainda não tivemos aquele bife matinal, porque eu acordo sempre bem disposto. O Mangop também. E temos logo aquele clique. Mangop, por acaso, te chateaste ou isto é só treta? Não, por acaso, não. Por acaso, ainda não houve nenhum bife. Mas vai haver. Vai haver aqui. Vai haver um. O Benfica ganhou aqui. Mas lá amanhã. Aliás, vou jogar um jogo com vocês para criar esse momento para que amanhã se possam chatear no ar. Estás a ver confluzente. Conflituoso. Conflituoso. Meus caros, já nos voltamos a ver.